Aí pessoal, mais uma trairona, muito chique Haja braço para aguentar o peso Tá aí pessoal, mais uma pré-histórica para a nossa coleção Não deu tempo de filmar a hora que ela foi pega Mas precisei vir embora que fez uma embrameira nas linhas lá Que não deu mais para trabalhar hoje Ficou para a próxima Valeu pessoal Tchau